Pois é, pessoal, trabalhando em pleno sabadão, fala oi aí meninas, só no trampo aqui, só no trampo. Bom dia galera, tudo bem? Acabei de falar com o pessoal aqui no Twitter que hoje eu não vou treinar, porque ontem foi bem pesado os treinos, ontem fiz uma sequenciazinha de treino meio pesada, hoje eu vou descansar, aí falei pra eles, gente, é isso, hoje eu não vou criar conteúdo, porque a única coisa que eu tô fazendo é treinar e nem isso eu vou fazer hoje, então eu nem vou criar conteúdo, me desculpem, hoje eu tô com crise de criatividade. Aí meus fãs falaram, não, dá pelo menos um bom dia nos stories, que a galera fica preocupada quando isso não aparece. Então bom dia pra vocês e é isso, hoje eu vou passar o dia procrastinando aqui, fazendo vários nadas e tá tudo bem também, dá nada. É isso aí galera. Bom dia galera, o treinão acabou agora, segundo, daquele jeito que a gente ama, que a gente gosta. E tava falando com o Gustavo sobre a questão da gente fazer a live de treino, com o seu salário que querem, botaram bastante que querem essa live, e aí eu vou deixar aqui pra vocês me falarem qual período que vocês gostariam que a gente fizesse essa live, quem vai fazer essa semana? Uma live treinando. Ele passando o treino, tá a casa dele, eu fazendo aqui e vocês fazendo em casa também, tá bom? Aí vocês me avisam e a gente... Vou deixar aqui, tá? Uma enquetezinha que aí vocês respondem qual horário que vocês preferem, tá bom? Bom dia pra vocês, uma ótima semana, que Deus abençoe, tá bom? Vamos continuar ouvindo troca de calçada, porque ontem tivemos notícia maravilhosa, que estamos em décimo lugar no Spotify. E isso foi muito legal da parte de vocês, mas vamos subir esse negócio. Bom dia, gente, ótimo domingo pra vocês, que Deus abençoe. E é isso aí, vim aqui só pra dar as caras um pouquinho, que vocês sabem que no final de semana eu fico sumidona, mas vim dar as caras um pouquinho aí, pra desejar um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Na verdade é começo, né? Domingo é começo de semana, mas eu nunca consigo colocar isso na minha cabeça, gente. E aí, pessoal, é o dia de fazer a minha especialidade, cozinhei alguns legumes no vapor bem rapidinho, depois joguei num balde, numa vasilha com água gelada. Cozinhei bem rapidinho mesmo, assim, só pra dar uma quebrada. Tô aqui suando uma cebolinha aqui, vou usar um salmãozinho. E agora eu vou colocar os legumes, aqui tem manteiga, vou colocar alho também. Não tem legumes que ficam ruins desse jeito, não, viu, gente? Deus conserve. Deus conserve. Deus conserve. Aqui em casa é de mamana caducando, usando o seu Brasil, não é não, Matheus? Olha pra cá, ó. Ah, que virada é essa? Agora você perdeu o posto, viu, de melhor aluna, viu? Perdi. Quando eu volto, tá não, Gustavo? Eu já não, tá. Atende mais, bobo. Quando eu volto, eu volto. Quando eu volto, eu volto. Bichona. Hoje é dia de visitar a minha dentista preferida no mundo. Eu tenho algumas, mas ela é a minha preferida. Mentira, gente. É só a cara dela. Como assim? E a mãe? Olha a minha mãe me ajudando a mentir, gente. Deixa eu te falar, não judia de mim hoje, não? Não, não vai judiar. Tô aberto. Ela é boazinha. Não vai judiar, não? Olha a cara, gente. O que vocês acham? Vai judiar ou não vai? Não, não vou. Muito conversado antes, viu? Ela não ia falar isso aqui, mas eu falei, se você falar mal de mim, eu não vou gravar a história. Por isso que ela tá falando bem. Não, mas ganha uma estrela mesmo. Pode parar mesmo. Obrigada mais uma vez, viu? Hoje nós gastamos o quê? Uns 30 calorias? Não, tá bom. Muito difícil. O que que é isso? Partiu com o meu sanduíche? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Foco. É, Murilo Ru! Já que é pra ouvir, não podia faltar ela, né, gente? Marília Mendonça! Canta aí, vai. Dois enganados, dando uma chance pro amor, eu quero voltar pro passado, eles sonharam de volta o que passou. E na hora da cama, o corpo não aceita, a pele não esquenta, nem beijar a gente beija, respiro, fecho os olhos, e já que eu não esqueço. Lembro de quem eu ame, só se eu compareço. E na hora da cama, o corpo não aceita. E nem esquenta, nem beijar a gente beija. E já que não esqueço, lembro... Que é isso, Brasil! Muito obrigada pela companhia de vocês, obrigada por todas as doações, todos os memes, a todo mundo que assistiu, foi lindo demais. E eu espero que aconteça muitas e muitas vezes, viu? Um beijo pra vocês, porque com Deus continuamos aqui com o Líquido Misterioso. E agora é só comemorar, obrigada de verdade, de todo coração. Um beijo! Galera, tá chegando o prêmio Multishow. Já, já. Sabe o que vocês podiam fazer? Vocês podiam votar em mim, né? Mas pra isso eu preciso lembrar as categorias que eu tô concorrendo. Eu lembro que a gente tá concorrendo na categoria Melhor Cantora. A gente também tá concorrendo na categoria Melhor Clipe TVZ. O bem pior que eu. A gente tá concorrendo na categoria Melhor Música. Eu acho que é a Melhor Música. Que é Todo Mundo Vai Sofrer. E tem mais uma que eu esqueci. O que vocês acham de vocês irem lá agora e votar em mim? Ia ser muito massa se a gente ganhasse algum prêmio. Eu ia achar muito legal. Ano passado a gente concorreu como Melhor Show. Será que a gente tá concorrendo como Melhor Show? É a outra categoria? Melhor Música, Melhor Show, Melhor Clipe. Ah, então foi essa que eu esqueci. Que Melhor Cantora. Vota em mim aí, galera. Vai ser muito massa se vocês votarem em mim. Vai aonde, meu filho? Essa camisa aí, bom. Trouxe presente. Você tá me mimando muito, viu, Renata? Mas não é meu. Tô só contabilizando aqui. Já tá quase dando o valor da passagem pra Imperatriz. E eu tô aqui pra falar que Sofridas por Minuto amanhã vai atingir 2 milhões de acessos. 2 milhões, gente. Além de passar pra agradecer vocês, a gente tá aqui passando pra falar pra galera bater essa meta lá, viu? 2 milhões. Eu posso estar aqui amanhã se bater 2 milhões. Tá doendo sem mim, né? Ela acha que vai piorar. Você vai ver o boato me beijar. E o seu coração no susto vai marcar 7 e 10 sofridas por minuto. Segura, amor. Aí, gente, esse foi o meu look escolhido. Sou de Renner. Na cabeça aos pés. Arrasou no tênis. E entrando no site, vocês podem encontrar esse look e muito mais. Um monte de looks super estilosos. E baixando o aplicativo, vocês contam com vantagens exclusivas, viu? Vale a pena demais baixar. E aí